E o fim de semana ainda tem mais atrações. O Circo Grock montou a sua tenda na Arena das Dunas e as apresentações começam daqui a pouco, às 8 horas. Agora chega! Cara de manteiga! Por quê? Eu acho que tá na hora de você ir. Não tá na hora não, cara de mamão. É mesmo, porque é hora daqui a pouco. Às 8 da noite, na Arena das Dunas! Aqui no Circo Grock! São mais de 10 anos de trajetória de espaguete e ferrugem. Desde 2005, o casal circense traz ao público as gargalhadas que só um circo é capaz de trazer. Tá querendo que a gente contasse a história toda, é? Ixi, lá vai! A gente começou, a gente trabalhou um tempo fora, né? Ficamos 15 dias, ou 15 dias, olha! 15 anos na Europa, né? Uma parte na Suíça, depois fomos pra Alemanha trabalhar no Europa Park e um grande circo que tem lá. Aí a gente, quando terminou lá a nossa temporada, a gente veio pra cá, pra Natal, pra montar a primeira escola de circo aqui de Natal, que foi a EPAC, Escola Potiguar das Artes do Circo. Aí passamos 6 anos parados aqui em Natal, era um circo parado, grudado no chão. E aí pra dar aula, né? Demos muitas aulas aqui pra muitas pessoas. E algumas pessoas que se formaram com a gente, nessa escola de circo, foram fazer a itinerância, que agora o Circo Grock já é um circo que itineram no Brasil todo, né? Já passamos em vários estados e tal. E a história do circo começou há muito tempo. O Grock, que começou com uma reunião de parentes próximos fazendo arte, hoje reúne pessoas de todos os cantos que formam uma verdadeira família. Era eu, Spaghetti, que sou casado com Ferrugem, que é a minha esposa. E aí nós tivemos o Lion, que é o nosso filho, que aí foi crescendo junto com a gente, foi crescendo, estudando e aprendendo. Nós temos aqui o nosso sobrinho, o Gilson. Nós temos aqui a Margot, que é a esposa do nosso sobrinho, que também está inserida no nosso espetáculo. E durante muito tempo a gente ficou um circo familiar. O Irmão da Gena foi o mágico cômico durante muitos espetáculos, o Garcadada tradicional, que foi um dos espetáculos que nós trabalhamos. O Pacelli esteve dentro desse espetáculo e ainda está no nosso espetáculo. Hoje ele é mais um diretor operacional do circo. Mas ele continua, ele faz mágica cômica em alguns momentos. Porque o nosso mágico agora é Jack, um outro que se incorporou à família Cicéssia. Porque tem a família sanguínea, a família consanguínea, que somos nós, eu, Gena, lá, e o nosso sobrinho e tudo. E tem aquela família, porque o circo vira uma família. Todo mundo vai morar junto, todo mundo vai viajar junto, vai comer junto, virou uma família. Nesses últimos anos, a evolução da família trouxe muita experiência. E é isso que o público pode ver na mais nova temporada do circo por aqui. Esse espetáculo que a gente está fazendo é o Gargalhando nas Férias. Ele é um espetáculo especial para as férias. A gente fez esse espetáculo ano passado em Brasília e foi um sucesso lá. Nesse espetáculo a gente pega o que a gente tem de melhor, os números que todos... A gente tem 12 anos de estrada aqui com o Grock, né? A gente teve outro circo antes, mas com o Grock tem 12 anos já. Então a gente pegou o que a gente tinha de melhor nesses 12 anos, as melhores cenas, os artistas que a gente achava que era mais alto astral, mais legal. E a gente incorporou nas férias, porque a gente quer... Tipo assim, nas férias a gente quer trazer o que tem de mais alto astral. Então ele é um espetáculo que é muito... A comicidade é muito forte. Ele é um espetáculo que realmente os palhaços, né? É espaguete ferrugem, todo mundo já sabe. E pra quem não sabe, venham conhecer. Não é porque eu sou filho deles, mas é assim, é um dos palhaços mais engraçados mesmo, mais queridos assim do Brasil. Onde a gente vai, as pessoas estão falando bem, isso é muito gratificante. E o macho também, ele tem uma pegada cômica. A gente, no Equilibrio, a gente tem uma pegada cômica. Então todo mundo é uma pegada assim de alto astral mesmo, sabe? De querer fazer as pessoas estarem rindo mesmo. E pra quem tem curiosidade de conhecer um dos circos potiguares de maior destaque no país, é só seguir o conselho de espaguete. O circo vai funcionar aqui de quinta a domingo, sendo que quinta e sexta com o espetáculo às oito da noite, às vinte horas. Sábado e domingo, três sessões cada dia. Às dezesseis, às dezoito e às vinte horas. O circo está aqui na Arena das Dunas, dentro do pátio externo da arena, mas no lado da BR. O acesso aqui é pelo portão E1, aquele portão que é o primeiro portão do lado da BR. Aí você estaciona dentro do estacionamento da Arena das Dunas, tranquilo, entra pelo portão E1, estaciona lá dentro, aí vem, desce pela escadaria e tem acesso ao circo já por dentro. É totalmente seguro aqui. É um espaço maravilhoso. E aí E aí E aí